Não pode me contar? Você não pode me contar qual é a sobremesa? Porque é muito, muito... Tá quase acabando. Quase acabando? Você também tá comendo? Eu vou comer agora. Vai, come tudo. Tô vendo você? Tô. Pessoal, eu vou dar comidinho pro meu filho. Eu preciso comer tudo. Ele já tá quase terminando. Depois você... Depois você na aula do papá. Depois você na aula da sobremesa. Nham, 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 nham. Calma, já tô terminando. Nham, 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 nham. Tchau. Nham, 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 nham. Nossa senhora, tá comendo tudo. Nham, 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 nham. Já. Acabou? Não. Não. Não tem mais, não. Não tem mais, seu papá. Sopa! Pronto. Não tem mais, filho. Nham, 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 nham. E agora? Ainda não. Agora eu vou derrubar aqui. Você vai fazer a sobremesa? Calma. É tá. Essa. Vir? Terminou. E agora? Beleza. Vamos... Calma, a mamãe. Calma. Passa do cara. Calma. Calma o campus. Calma o campus. Calma? Calma, está. Calma o campus. Calma. meu filho, você vai conhecer daqui que é uma luta tá bom Trouxe o que? O que você trouxe para mim comer? É, fã, fã